Música Recordo com saudades Deus encantos de sedita Perfumada a flor bonita E lembro de uma vez Lá conheci no campo muito lute numa tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que se visei E assim nasceu o nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei por que a sua foda Enjou-me dor em solidão Ela se foi com outro amor E assim me fez domínio e lendo Porque a querer, o que a sofrer Porque ele tem meu coração